E aí traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a depositar diretamente na binary.com através da RTM. Da mesma forma que muitos faziam através da Neteller e da Skrill, que não havia taxas, você pegava dinheiro da Neteller, passava para a binary, pegava dinheiro da Skrill, passava para a binary e também sacava para essas mesmas carteiras eletrônicas sem taxas. A RTM faz a mesma coisa, só qual que é a vantagem dela hoje em dia? Ela consegue tirar diretamente o dinheiro da RTM e passar para a sua agência bancária. Hoje a Neteller e a Skrill não estão mais ofertando esse tipo de serviço. Claro que podem voltar futuramente, mas no momento não estão. Eu vou ensinar aqui passo a passo como que você vai carregar sua conta RTM através de reais mesmo, vai chegar dólar dentro da RTM e você vai transferir esse valor para a binary tranquilamente. Tem aquela taxa mínima que você pagava também tanto na Neteller quanto na Skrill, porém agora você vai ter esse novo serviço aqui. Eu já fiz um vídeo explicando como funciona o cadastro e tudo, só que agora eu vou focar diretamente nessa parte do depósito. E nesse depósito aqui eu vou fazer um depósito agora, eu vou solicitar um depósito, vai aparecer um agente, eu vou mandar o dinheiro para ele para depois receber esse dinheiro na minha carteira. Aí depois eu faço esse depósito na binary. Vou fazer todos os passos aqui. Então você que quer aprender certinho, fica aí no vídeo. Eu já estou aqui na página da RTM, para quem não tem o cadastro ainda e não conhece o site, o primeiro link está aí na descrição do vídeo. Eu vou vir em Join, porque eu já tenho o cadastro. O site não tem a língua portuguesa, tá pessoal? É tudo em inglês ou espanhol. Opa, cliquei em Join, não, é o login. Deixa eu voltar aqui rapidinho, que já está no login. Vou logar na minha conta. Fiz uns depósitos, uns saques, testes aí, só para testar certinho a corretora aqui, a carteira eletrônica, tá? No momento eu tenho 105 dólares aqui, que eu fiz os testes de tirar, passar, tal, é tudo certinho. O que eu vou fazer primeiro, pessoal? Eu quero carregar a minha conta da RTM. Pessoal, quem não viu o vídeo de cadastro, eu vou deixar como indicação aqui naquelezinho. No final desse vídeo aqui, vai aparecer aquelas duas telas. Também eu vou deixar como recomendado o vídeo, tá? Você vai vir aqui, AD, o If Drown, que é colocar ou sacar, depositar ou sacar. Aí você quer AD, você vai colocar dinheiro dentro da carteira eletrônica. Você vai cadastrar previamente o seu banco. Hoje o dólar, vamos ver quanto está o dólar? Hoje o dólar está R$5,55. Se eu quiser, eu vou fazer um carregamento mínimo aqui, tá, pessoal? Só para vocês verem o funcionamento. Eu vou colocar R$5,00, que é o depósito mínimo na Binary, tá? Você tem que carregar R$5,00 na Binary o valor mínimo. R$5,00 o quê? São R$27,75. Vou colocar R$10,00. Quero carregar R$10,00 na Binary. Vai dar R$55,50 no valor normal. Aqui, vamos ver quanto que vai dar. Eu vou selecionar o meu banco Bradesco, que já está cadastrado aqui. A taxa, o dólar, vai ser esse valor mesmo, pessoal. Aqui você faz o seguinte. Desse lado vai aparecer o valor em reais, desse lado vai aparecer em dólares. Faz o quê? Coloca em dólares. Quanto que você quer carregar? Quero carregar R$10,00. O valor total vai ficar R$61,43 de R$55,00. R$6,00 a mais aí. Você vai ter que pagar esses R$6,00 a mais. Não é uma taxa alta. Eles têm que cobrar. Eles têm que ter o ganho deles também, entendeu? Aqui está R$61,43. O quê que eu vou fazer? Eu venho aqui, eu venho aqui, select. Ele vai, a RTM, ela trabalha com agentes de pagamento, tá? Vai procurar uma outra pessoa já credenciada dentro da carteira eletrônica. Vai passar o número de conta dessa pessoa. Você vai transferir esse valor final para ela. E ela vai transferir esse valor de R$10,00 para a sua conta. Depois que chega na sua conta, você faz a transferência para a Binary. Eu vou fazer todos os passos. Claro que eu vou selecionar aqui para dar continuidade. Vai demorar um pouquinho para selecionar um agente. Eu corto o vídeo quando chegar para mim a notificação que um agente foi encontrado. Aí eu já começo a colocar o vídeo novamente, tá? Vou colocar aqui, select. Escolhi colocar R$10,00, tá? Através do meu banco Bradesco, tá vendo? Você vai cadastrar o banco da sua preferência. No meu vídeo anterior, tem como fazer isso daí. Você vai colocar, vai fazer seu cadastro. Vai cadastrar a Neteller, se você quiser. Vai cadastrar o seu banco e já vai estar tudo certinho ali. Aí eu venho aqui, select. Aqui está o nome do meu banco. Aqui está meu CPF. Aqui está minha agência. Tudo certinho, meu nome. E eu vou mandar o quê? R$61,43 para a pessoa que for aparecer aqui para mim. Eu venho e dou um submit. Depois que eu dou esse submit, vai aparecer essa mensagem aqui. E agora vai acontecer o quê? Vai achar esse agente qualificado. E não é golpista, tá? Porque aqui só vai entrar as pessoas que têm a qualificação, os agentes mesmo, para fazer essa transferência para mim. Assim que eu mando esse pagamento, eu faço o quê? Eu faço via transferência pela internet banking, tá, pessoal? Quem não tem aplicativo no... Já achou? Nem precisou esperar muito. Eu achei a menina aqui, ó. GLEP, beleza. Tá aqui. Vai aparecer o quanto que eu tenho que mandar para ela. Aqui que são esses R$10, que vai dar R$61,43. Beleza? Já apareceu aqui o CPF dela, a agência, o número aqui. Tudo certinho. E o nome completo. Eu vou tampar só para vocês não... É só para proteção de privacidade mesmo. Aqui fala, ó. Conta poupança. Vai ter a pessoa que vai receber na conta poupança ou conta corrente. O que você pode fazer agora? Ou você faz essa transferência via internet banking, que é o que eu vou fazer. Ou faz via celular, tá? Que você pega lá o aplicativo. Ou quem não consegue fazer via internet banking ou celular, que é rapidinho, você vai ter que fazer um depósito. Você vai ter que ir lá no caixa ou no caixa eletrônico e fazer um depósito nessa conta aqui. Entendeu? Aí vai sair o extrato certinho. Vai aparecer o número de D dessa transação. E vai acontecer o quê? Coloquei aqui, vou colocar I understand, tá? Aí vai aparecer aqui os outros dados, o valor que eu vou mandar para ela, o nome dela, o CPF, a agência, a conta, o nome completo. E aqui embaixo, pessoal, Confirmation Reference ID, que é depois que eu fizer essa transferência via internet banking, vai ter o número da transação. Eu vou cortar o vídeo agora, porque eu vou fazer essa transação, aí eu volto depois com o meu ID e aí eu coloco aqui certinho. Esse aqui foi a transação que eu fiz, foi a última transação que eu peguei para fazer esse teste, tá? Então agora eu vou fazer a transação e já volto com o vídeo. Pessoal, já fiz a transferência, tá? Já gerou para mim o número de ID. O que eu posso fazer agora? Eu venho aqui embaixo, coloco o número da minha transação, tá? Assino aqui que eu já mandei os fundos, o valor para a conta que me foi indicada e coloco Confirm Sent. Beleza, mandei. O que vai acontecer agora? Ela vai receber esse valor, tá? E depois vai mandar os 10 dólares para a minha conta. Você vai ver aqui, ó. Está 105.28. Agora eu vou depender dela, tá? A minha transação aqui foi rápida. A minha última também. Eu fiz em um... Fiz em um sábado, em um final de semana, mandei. Mandei o ID de controle para o rapaz. O rapaz já no mesmo dia mandou para mim o meu último valor teste. Se eu quiser agora, pessoal, eu venho aqui, ó. Chat. Eu posso mandar mensagem para ela, ó. Ela chegou e mandou. Boa tarde, aguardando o depósito. Ó, rapidinho. Fala boa tarde. Boa tarde, Glê. Tudo bem? Ainda vou ser o cara bem educado. Tudo bem. Aqui. Acabei de enviar. Acabei de enviar. Número da transação. Número da transação. E coloco aqui o número para ela também. Aí eu vou colocar... Ainda vou colocar o seguinte. Vou te ranquear cinco estrelas. Vou te ranquear. Ranquear cinco estrelas. Eu quero qualificar ela bem. Aí você também pode pedir para ser qualificado bem. Vem aqui, ó. Vou te ranquear cinco estrelas. Mas agradeceria se me ranquear também. Agradeço se me ranquear bem também. Se me ranquear bem também. Obrigado. Beleza? Enter. Entrei em contato com ela aqui. Ela mal já recebeu a informação para fazer essa transferência. Já mandou um chat aqui para mim. Já mandei o valor para ela. Informei aqui. Tudo bonitinho, certinho. Aí você vai ver. Assim que ela receber essa confirmação, a minha conta vai de 105.28 vai para 115.28. Aí eu vou entrar na Binary e vou colocar esses 10 dólares que eu peguei lá na corretora. Deixa eu até abrir a Binary aqui já. Vou fechar meu Bradesco aqui, né? Agora é só esperar novamente aqui. Talvez demore. Aí eu faça novamente um corte aí no vídeo, tá? Ela tem que receber primeiro para me mandar esse valor aí. Aí vai aparecer uma notificação aqui nesse sininho. Ó, já apareceu uma notificação. Vamos ver o que aconteceu. Ainda não caiu o valor. Ela mandou para mim, mas não tem problema. Vamos esperar cair esse valor para ela receber lá certinho e depois mandar. Sem problemas, vamos aguardar. Deixa aí certinho. Qualquer coisa, se demorar muito, aí eu corto o vídeo, tá? Mas eu quero que aconteça tudo em tempo real, assim. Que nem ela. Já achou ela rapidinho. Já fui, já fiz a transferência. A transferência também foi rápida. Tá mandando novamente aqui. Vamos ver. Ok. Vamos deixar. Não vou cortar o vídeo, porque se ela está fazendo em tempo real também, às vezes daqui uns 5, 10 minutinhos, não sei, pode já dar certo a transação. Ela recebe lá e boa. Vamos esperar aí. Por enquanto, vamos falar de outra coisa, então, vai. Falar da... O que eu posso falar aqui, pessoal? Hoje à noite eu venho com um vídeo novo. É que eu estou vindo com esse vídeo aqui da RTM. E hoje eu quero fazer as aulas do módulo 9. Que é a parte de soros, né? Já terminei. Já terminei do módulo 1 ao módulo 8. Já está tudo feito. Já está tudo compactado. Tudo editado. Tudo já... As vídeo-aulas subiram já para o meu... Para o meu servidor de hospedagem de vídeos. Aí hoje eu quero terminar o módulo 9. Talvez eu já termine o módulo 10. Fazendo as mudanças legais aí para quem... Para quem gostar. Ontem, quem não viu, fiz um vídeo sobre estratégia com indicador de RSI, tá? Para quem não conhece o funcionamento do RSI, entra lá no vídeo de ontem, tá? Vamos esperar aí. Talvez eu tenha que cortar o vídeo sim, pessoal. Para não ficar muito grande, né? Mas assim, quem chegou agora no canal, já se inscreve aí. Deixa aquele like. Aqui eu fazendo tempo real para que vocês entendam o funcionamento de todo esse trâmite aí para fazer o depósito. Não é difícil, como vocês podem ver, tá? Cheguei aqui. Coloquei no AD, que é você fazer o depósito. Selecionei o meu banco, que eu previamente já cadastrei. Naquele meu vídeo primeiro sobre a RTM, né? Eu cadastrei tanto a minha Neteller quanto o meu banco. Aí eu mostrei certinho onde você faz esse cadastro aí. Depois de cadastrado, venho aqui, vou em AD, o If Draw, que é depósito e saque. Seleciono lá o meu banco. Coloco o valor em dólar que eu quero receber, tá? Que fica no valor no campo direito. Qualquer coisa, se você tiver dúvida, só eu voltar no vídeo depois. Aí vai aparecer o valor em reais. Eu vou confirmar. Depois de eu confirmar, vai aparecer o agente de pagamentos. E o que apareceu é essa moça. Apareceu ela? Beleza, eu vou. Apareceu a agência dela, a conta. O pessoal, melhor coisa, o banco que vão colocar para você fazer a transferência vai ser sempre igual ao seu. Você não vai ter taxa de transferência, porque a transferência entre contas também não tem taxa, tá? Você vai fazer a transferência tranquilamente, sem taxa. Ela vai receber certinho o 61,43. E assim que confirmar para ela essa transferência, ela vai mandar para mim esses 10 dólares aí, tá? Quem não tem o cadastro nessa, nessa RTM, é o primeiro link aí da descrição. Aí você fala, Cris, mas você está buscando afilhado? Também, pessoal. É uma forma também assim, quando as pessoas fizerem transferências a partir desse meu cadastro, eu vou ganhar alguns centavos. Eu já ganhei, acho que foi 28 centavos só. Não é uma coisa muito grande, mas, além de eu estar fazendo, ajudando, se vocês quiserem também se cadastrar pelo meu link, também é legal. Se não quiser, também não tem problema. É só ir diretamente na RTM.com e efetuar o cadastro, tá? Aí você faz o cadastro lá certinho. O primeiro vídeo eu falei, né, como você vai fazer o cadastro e esse segundo eu estou fazendo essa transação em tempo real. Se você quiser, também deixe o seu e-mail que eu mando para o seu e-mail também o convite para fazer o cadastro nessa carteira eletrônica, tá? Vamos ver aí se já está demorando um pouquinho. Vamos ver. Dá uma atualizada, mas nem adianta eu atualizar, galera, porque a cada mensagem nova que ela mandar já faz um barulhinho aqui no próprio site e aparece uma notificação aqui. Vamos esperar. Então, vou fazer o seguinte, pessoal. Como pode demorar um pouco mais, vou cortar e eu volto quando tiver com a nova notificação, beleza? Ó, pessoal, vamos voltar aqui porque, para mim, já apareceu que agora a transferência foi confirmada, tá? Eu vou falar com ela aqui. Pronto para mim. Já confirmou no meu extrato. Para você, apareceu? opa, caramba. Sem querer, eu fechei, apertei Alt F4, olha. Vou apertar para voltar aqui rapidinho. Deixa eu voltar na minha transação aqui. aqui. Tati. Deixa eu ver aparecer para você. Apareceu para você. Apareceu Vamos ver se ela recebe lá. Vamos ver se ela não saiu, né? Porque, para mim, agora já apareceu lá no meu extrato certinho que o pagamento já foi transferido. Vamos ver do vizinho ouvindo umas musiquinhas aqui de Roça Nova aqui, ó. Uma música antiga. Não sei se está aparecendo aí para vocês. Ó. Chegou nova mensagem. Ainda não chegou para ela. A minha acabou de aparecer aqui, ó. Esperar, vamos esperar. É aquela coisa, pessoal. Só tem essa essa demora porque você vai estar lidando com uma outra pessoa, né? Agora tem que esperar chegar lá para ela. Depois que chega ela confirma e manda para mim esses 10 dólares aí. E aí então vamos fazer isso aí. Agora apareceu para mim e vai aparecer para ela um pouquinho depois. Qualquer coisa eu corto novamente o vídeo aqui. Eu estou fazendo tempo real, pessoal. Comecei o vídeo faz uns 20 minutos no máximo aí, ó. E vamos esperar que isso aconteça também em tempo real para que vocês não fiquem com dúvida, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem só deixar aí nos comentários, tá? Deixa aí nos comentários certinho. mas vamos voltar então. Vamos cortar e daqui a pouco a gente volta. Ó, pessoal. Caiu o pagamento aqui, tá? Até cobrei ela novamente aqui, passei o número do documento. Aí ela já falou que ainda não assim que cair libera. Ela já deve ter caído lá e meu saldo foi para 115.28, certo? Eu estava com 105.28 agora foi para 115. Vou classificá-la 5 estrelas e aquela coisa pessoal se a pessoa não te enviar o dinheiro depois de duas horas aí que você efetuar e confirmar que você mandou o valor a própria RTM já entra em mediação essa transação e você manda o comprovante em anexo para a própria RTM para que ela tire ela vai fazer o que? Ela pode tirar o valor dessa pessoa que ficou e te mandar o valor ela deve tirar isso de uma forma automática não sei aí como que pode acontecer mas entra assim em uma mediação como não aconteceu comigo esse caso eu não tenho como explicar com uma assertividade maior mas aqui meu balanço já aumentou foi para 115.28 o que eu vou fazer agora quer ver eu vou vir aqui na home para vocês verem aqui foi finalizada foi completada essa essa transferência eu vou vir na binary agora lembrando que pessoal o dólar com 10 dólares daria 55.50 e eu paguei 61.43 para fazer a transferência nada é uma taxa nada tão alta assim porque você vai fazer o depósito diretamente na RTM certo agora o que eu vou fazer venho na binary venho em caixa aí eu vou vir aqui depositar e vou colocar via RTM aí vai estar aqui as minhas opções de depósito que são essas todas aqui tem essas carteiras eletrônicas na Neteller cartão de crédito e débito que tem que ser internacional perfect money ainda você consegue depositar e sacar normalmente pelo Skrill o problema é você sacar da Neteller da Skrill para a sua agência bancária não consegue mais aí você vem aqui na RTM aí você vai colocar o seu valor que você vai que eu acabei de fazer o depósito colocar 10 dólares aqui next aí eu estou com 1514 certo vou dar continuar aqui para fazer esse depósito aí depósito pessoal ele é instantâneo aí vai aparecer novamente a minha RTM da Binary eu vou ser redirecionado venho aqui confirmo estava com 1514 é para ir para 1524 lá na Binary tá aqui ó beleza transação aprovada RTM minha conta aqui o meu CR lá na Binary o número da transação o meu balanço atual vai para 1524 vamos ver se isso realmente está certo 1524 vírgula 81 cento beleza pessoal é diretamente do da minha agência bancária não há opção de boleto pelo menos por enquanto né mas é uma forma de vocês aí efetuarem um depósito sem precisar passar por diversas exchanges aí você vai selecionar sua conta de banco faz o seu a sua transferência para o agente certinho ele vai te mandar o valor de 10 dólares depois você faz o depósito aqui na na Binary diretamente tá não precisa mais de intermediador você pode utilizar a RTM da mesma forma que você utilizava a Neteller e a Skrill só que agora na RTM se você quiser se você quiser fazer o saque vai ser a mesma coisa você vem em caixa aí você vem retirar só que você vai ter que fazer toda aquela é aquele processo de na sua conta do do e-mail Yahoo quer ver eu vou lá na minha conta e daqui a pouco eu volto ó pessoal já fui lá na minha conta Yahoo é onde eu tenho meu cadastro cliquei no meu link de confirmação e aqui tem as minhas opções de retirada que é Neteller RTM e o cartão de crédito né aí eu viria aqui colocaria o valor que eu quero fazer a retirada 5 dólares escolheria RTM e depois de um dia no máximo dois dias úteis aí eu já tenho esse valor na minha conta RTM depois se eu quiser retirar esse valor aqui ó é pra minha conta bancária eu venho na no AD o Ife Drown que é depósito e saque venho no Ife Drown e eu quero tirar esse valor pra minha agência bancária você vem aqui Brabesco agora eles vão pagar o que mais barato dólar tá obviamente 40 centavos mais barato você vem aqui no Bradesco eu colocaria aqui ó quero receber 5 dólares se eu fosse receber os mesmos 10 dólares aí vai eu depositei os 10 agora eu quero tirar os mesmos 10 quanto que eu vou receber no valor final 49 e 42 tá vou perder esse tanto aí de uns 5 dólares mas é a taxa que praticamente a Neteller e a Skrill cobrava tá então é isso aí pessoal vídeo feito tá pra quem não tem um cadastro aí na na RTM tem o link na primeiro link da na descrição se você quiser deixar o seu e-mail aí também eu te mando o convite pra você fazer o cadastro e é isso aí quem não seguia o meu canal já se inscreve aí deixa aquele like compartilha esse vídeo aí pra quem pode ser útil também e é isso aí pessoal boa terça-feira a todos até mais tchau